Bom, gente, esse aqui é o bordadinho pronto do vestidinho dela e esse pontinho haste aqui eu já mostrei como é que eu faço e agora eu vou mostrar esse chuveirinho aqui e esse pontinho folha. Esse passarinho é somente um pontilhadinho. Eu fui fazendo os pontinhos pra imitar a peninha e é só, só pontilhado. E o pezinho é um pontuaste normal com dois fios só. Eu vou mostrar esse nozinho e esse chuveirinho. É tudo bem simples. A folha, deixa eu ver, eu desenhei uma aqui no tecido mais clarinho pra ver se vai aparecer mais. Gente, essa folha eu comecei com um nó, porque daquele jeito de amarrar em cima ficava muito aparente com o fio grosso. Então eu vou dar um nozinho, eu pego a agulha na mão que eu vou costurar e coloco a ponta encostada na agulha, ó. Tá vendo? Esse aqui é um nozinho de patchwork, eu acho que chama, não sei que nó é esse, mas enfim, é o que eu uso. Ai, paninho. Tá ventando aqui, é um absurdo. Ó, vou puxando. Chegou. Aí você faz duas voltinhas, quantas voltinhas você quiser. Vou limpar. Cadê meu paninho? Tá aqui. E aí eu vou fazer essa folha aqui, ó. Deixa eu chegar bem pertinho. Eu vou começar aqui. Tá vendo que eu tenho risco da folha e o centro. Então eu dou o primeiro ponto e aí eu entro lá na pontinha. Essa aqui vai ser a ponta da minha folha. Puxo. Eu fiz as folhinhas todas com o fio da meada inteira, não dividi. Aí eu saio do lado. Isso aqui o ponto não era assim, mas eu achei tão mais bonitinho, mais cheinha essa pontinha aqui. Ó, tá vendo? E encaixo aqui do lado. Um pouquinho mais baixo que o primeiro ponto. Saio aqui e encaixo do outro lado. Aí eu já vou sair desse primeiro ladinho ali, ó. Tá vendo? Que aí já vai me formar um raminho da folha. Puxei, ó. Puxei, acomodo. Lógico que faço com mais calma. Deixa bem lisinho, bem bonitinho. E aí eu venho no meu risco desse lado aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá. Aqui. Ó. Coloco aqui a agulha. Saio abaixo do ponto, do primeiro ponto na linha central. E deixo minha linha ali, como se fosse dar um nozinho, ó. Isso aqui é um dos pontos folha, gente. Isso aqui eu vi num site, eu gostei. Achei que ficou bonitinho, ó. E furo aqui. Pra segurar essa linha. Aí eu vou lá de novo, ó. Tá vendo? Nesse momento eu prendo essa linha. E faço a mesma coisa, ó. Venho aqui. Deixo essa linha ali. Saio antes dela, no meu risquinho central da folha. Ele assim parece complicado, mas ele não é. Depois que tu pega o jeito, ele é mais rápido que uma folha normal. E vou só furar aqui no mesmo, quase no mesmo lugarzinho, só pra prender essa linha ali, tá vendo? Eu fiz todas as folhinhas do vestido dela assim. Vou mostrar ali. Saio aqui. Ó. Saio aqui. Vou do outro lado, faço um ponto inteirão. Saio aqui. Puxo. Não puxa muito pra não repuxar. E prendo o fiozinho. Ó. Tá vendo como ele já vai formando o meinho da folha? É muito, muito bonito. Eu gostei de fazer essa folhinha. Nunca tinha feito. Primeira vez que eu tô fazendo. E aí... Saio ali. Ó. Depois que pegar a prática vai ligeirinho, gente, tá? E vou seguindo todo o desenho. Esse ponto é assim. Chego no final, vou fazer o acabamento normal, interno, pra não aparecer. Eu faço um nozinho. Ó. E vai indo. E as folhinhas são assim. Tá? Aí fiz todas assim. Deixa eu pegar ali o vestido pra mostrar. Ó. Tá vendo? Todas elas são assim. A primeira que eu fiz foi essa aqui. Olha como saiu magrinha. As outras já saíram mais bonitinhas. Porque esse aqui eu fiz só um pontinho ali, ó. E esses aqui eu já fiz o triangulozinho. Ó. Que amor. Agora eu vou fazer... Eu vou fazer outro videozinho pra mostrar como é que eu faço esse chuveirinho aqui. Tá bom? Volto daqui a pouco, porque isso aqui é um jeito que eu... Meio que inventei de prender, porque o outro jeito ficava muito gordinho. Quero mostrar. Então eu volto daqui a pouquinho. E aí